É melhor a gente mudar de lugar, né? Vai ser todas as fotos. É. É o mesmo lugar. É a foto ou filme? Gabriel! É a foto ou filme? Caralho! É a foto ou filme? Olha, cuidado com o Gabriel como que ele tá gravando, hein? É tudo em português, não entendo nada. Não, mas a cara tá falando o papo dela. Chega lá, ela vai comprar um... Caralho! Com poderes portugueses, vai ficar... Fui ter que pariu. Fui ter que pariu. Vocês firmaram a Chizu? A gente dançando funk? Pede pra ela dançar, pede pra ela dançar. Pede pra ela dançar funk. Chizuco, dance. Come here and dance. Dance, 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 dance. Dance, dance, dance. Please, your last day. Pode baixar uma música? Não! Aí bota aqui. A Aninha vai dançar.